Acabou essa porra de quase ganhar, a gente jogou bem, jogou bem o caralho, jogar bem é ganhar a porra do jogo, todo jogo é a mesma coisa, a gente joga bem e não ganha a porra do jogo, 1x0, 2x1, foda-se, 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 acabou essa porra de quase, quase o caralho, é triunfo, vambora!